Fala aí galera, beleza? Queria passar um recado aí pra vocês que é o seguinte Não foi possível gravar dentro dos brinquedos com a câmera Porque eles não permitiam a sua entrada com celular, câmera, qualquer coisa que fosse de peso Eles não permitiam a sua entrada no brinquedo Então decidi fazer esse vídeo assim mesmo pra pelo menos mostrar um pouco pra vocês aí De como que é dentro dos parques, de como que é o ambiente e tal E também pra vocês terem uma noção básica de como que é os brinquedos E eu achei muito bacana aí E aí vocês conferem aí esse vídeo aí Porque infelizmente não deu pra gravar do jeito que eu queria Mas pelo menos eu consegui fazer desse jeito aí E eu acho que vocês vão gostar aí Deixa aquele like aí pra ajudar o canal a crescer cada vez mais aí E valeu aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.